Caralho, velho, bem errado, não é possível, não, não, não é possível, Carlinho. Fala rapaziada, dia seguinte aqui na LTZ, vamos continuar na saga do Black Shona, quem não viu os outros vídeos no nosso canal, desde o início do projeto, todas as etapas com o motor desmontado, tudo que foi feito no caso, no carro, entra aí para alguns vídeos anteriores, já confira aqui na LTZ em Porto Alegre. Enfim, galera, o episódio anterior foi missão, que ficamos até praticamente quase meia noite, puxando o carro aqui no dinamômetro, e aí foi uma puta resenha, zoeira para caramba, a gente teve vários avanços aí no projeto, começamos a passar no dinamômetro ontem, então dá uma olhada nesse vídeo, ficou muito massa. Nesse vídeo de hoje a gente vai fazer mais algumas alterações, continuação aí do vídeo anterior, para tentar finalizar o carro aqui no dinamômetro. Quem não sabe, quem não assistiu, vou dar um resumo prévio para vocês, ele estava fechando o corpo de borboleta, mas a gente teve várias pedras no sapato aí no caminho andando. Corpo de borboleta quebrou, substituindo para uma nova, aí depois deu um belzinho de sonda, trocamos a sonda para uma sonda nova, e aí veio vindo potência, veio vindo potência, a hora que já estava ali uns 574 roda, com 2,6 kg de pico, fechando borboleta, o carro começou a fechar a borboleta. E a gente está aqui para mudar algumas coisas no mapa, já falamos com o Israel, ele já está mandando um mapa novo, porque a gente quer vir 2,9 kg, que eu acho que é o limite dessa turba de eficiência. E, pô, mexer depois um pouco no mapa em relação ao avanço de ponto, que eu acho que tem que ter 17 pontos, uns 24, vamos dizer, quem sabe, não sei, vem mais uns 20 cavalos, eu acredito eu. Então, estamos aqui com o Black Shona de cara, temos novos upgrades entrando. Vocês estão vendo aqui, meus amigos, Karpovic, o produto de qualidade que eu uso em todos os meus carros, que é a marca de filtro de ar, entre mantas também. Então, vai entrar um filtrão novo, a gente estava com o intake lá da Karpovic já, mas ele já estava meio quebradinho, porque estava totalmente apertado no cofre do motor aqui. Está lá o outro inlet anterior amarelinho, e ele estava totalmente apertado, é quase não cabe o filtro aqui, é muito grande isso aqui, vocês não têm noção, galera, vocês têm que ver isso aqui ao vivo. Vocês vão ver dia 6 de abril, no evento em Franca. Primeira etapa vai ser em Franca, São Paulo, 6 de abril, e o primeiro campeonato do Brasil de meia milha. Não percam, o ingresso está no link da bio do nosso Instagram. Bora que já está no terceiro lote, hein, rapaziada. Resumindo a ópera, a gente vai fazer um novo sistema de inlet, o Carlinhos aqui vai dar um talento para encaixar a instalação e tudo mais, Mangote da Karpovic, novo também. E vamos deixar com folga aqui, bem adaptado, vamos dizer, né, o filtrão para não pegar e não estragar o novo intake. Aí nisso, galera, temos mantas aqui, térmicas, outro filtro aqui, mais Mangote e fazer adaptações. Então, todos os meus carros usam produto da Karpovic, isso não é um merchan, é porque é bom mesmo, e estou indicando eles aqui para vocês, seguidores do meu canal. Então, estamos com o cofre do Shona, rapaziada. Aqui está meio bagunçado, porque a gente pôs por cima mesmo os fios, né, porque a gente estava fazendo só os testes no dinamômetro, não só daqui. Estamos aguardando vir o mapa do da Perfortec novo, e vamos fazer a nova passada para ver o que vai virar. Sério, rapaziada, não perca os episódios desse carro, porque está ficando muito da hora, vocês não têm noção, está muito massa. Então, se você perdeu algum EP, vai lá para trás do nosso canal, dá uma olhada, digita aí Black Shona Race 100 200, que você vai ver os outros capítulos, desde a saga do início, aqui que a gente trouxe para a LTZ. E esse carro para mim é um carro muito especial, temos há um bom tempo no canal, e finalmente conheci a LTZ aqui, o Carlinhos. Achei o cara para montar esse carro, galera, vocês não têm noção, o carinho, o capricho que foi montado esse motor, eu fiquei de cara. Eu nem imaginava dessa empresa aqui em Porto Alegre, não é à toa que eu conheci ele e mandei aqui para a empresa do Carlinhos. Resumindo, olha a estrutura do cara, velho. Então, já vão deixando o dedo no like, se inscrevam no nosso canal, e vão comentando sobre o projeto do Shona Race, se é isso que vocês gostam de ver nessa novela. Ansioso, hein, galera. Hoje vai ter passado em dinamômetro, e espero que venham 600 rodas aí, pelo menos, hein. Ô, Carlinhos, rapidão. É, depois é muito de alta, né. O Israel mandou para nós dois mapas ali, o que ele já mandou para você ali? Só para a gente ter uma noção. Ele mandou um mod para a gente fazer o teste, ver se a borboleta para de fechar. Boa. Vamos aos testes. Então, já vamos começar aqui, subir o mapinha, e ver se conseguimos resolver esse BO que a gente está tendo na borboleta. Se não fechar, meu amigo, já é um grande avanço, porque resolvendo toda essa parte de dinamômetro aqui, dando tudo ok, aí a gente vai para o Velopark, testar o carro, largar, e começa o acerto fino do fino mesmo. Então vai, Carlinhos, hora da verdade. Mapa novo, né, ele viu a correção lá, alguma correção, e vamos ver o que vai acontecer. Ô, olha os zero graus aqui, praticamente. Vai deixar rolar um pouquinho, né. Deixa rolar um pouquinho. Ligamos o carro agora, galera. Camilo, um monte de coisa para o filtro, velho. Esse fio está trabalhando com os papelzinhos, tudo para o filtro, para sondar. Só em deixar o meio mesmo. Aí, ó. Vai seguir. Legal, deixa assim. Hora da verdade, né, meu amigo? É isso aí. Você sentiu alguma coisa? Na puxada parece linear aqui, mas... Vou olhar a borboleta, tô curioso. Eles veram logo se fechou a borboleta e se resolveu. Enxuga combustível, hein. Você viu que tá quase na reserva, velho? Tava meio tanque, velho. Ontem? Ah, é verdade. Caraca, velho. Tem 70 puxadas ali, né. Fechou, olha lá. Fechou? Fechou novamente. Vamos. Fechou de novo. Continua a saga. Esse doazinho da borboleta, eu vou te falar, hein, velho. Fechou de novo a borboleta ali. Ainda continua fechando. Fechou em 5.800. Antes tava fechando 6.800. Vamos, homem. Carlinho, o Israel então mandou um mapa novo. De novo. Subiu já, tá subindo, né. Tá subindo. E vamos para os novos testes. Outro mapa entrando aí, galera. E vamos torcer para ter resolvido essa situação. E o corpo de borboleta. Passamos o dinamômetro e marcha. Não vai, galera. Mapa novo. Vamos ver se não vai fechar o corpo de borboleta. Tá tudo resolvido. Ainda bem que tava aquecendo o óleo. Porque você imagina sendo a puxada principal. Irmão do céu. Avião. Cê é louco. O bichão é tão forte que saiu do dinamômetro. Estourou alguma cinta. Mas já vi várias vezes acontecer isso. Faz parte. Acontece. É, rapaziada. O que que fizemos aqui então, até então? Invertemos os pneus. Jogamos os Michelin na frente. Pneu radial. Jogamos o semi-sleak atrás. Justamente porque... Bom, eu já quero deixar até um recado aqui. Isso aqui tem um certo risco, né, rapaziada? Um conhecimento básico aí pra vocês. Pneu semi-sleak, no caso. Composto de borracha mais mole e tudo mais. No dinamômetro ele dá uma vibrada, né? Por ser mais mole. Enfim. E ele tem um composto no pneu, né? No material do pneu. Onde quando puxa no dinamômetro... Não sei explicar exatamente, tá, rapaziada? Mas eu vou te passar pra vocês algum conhecimento que eu tenho. Um resumo prego é o seguinte. Passou o pneu semi-sleak em dinamômetro, não acelere mais na rua. É como se... Eu acho que ele perde algum composto do pneu. E fica com um grande risco aí de explodir o pneu. Estourar o pneu em altas velocidades. Já vi isso acontecer com vários Toyo R888. Entre vários carros importados aí de amigos. Dando top speed. E depois que passou no dinamômetro, foi correr na prova. Explodiu um acima de 300 km por hora. Quem tiver explicação técnica, vai deixar nos comentários aí pra gente. Pra fortalecer que aqui é tipo um fórum. Mas eu sei que é arriscado. Então vamos inverter pro radial. A gente já tinha passado aquele pneu aqui. Vocês viram o que aconteceu dele pular e soltar a cinta. Então invertemos pra não correr esse risco. Trava bem. Vamos passar com o novo mapa aqui. Se Deus quiser. Vamos ver se já resolve isso do fechamento de corpo de borboleta. Como é que é, Carlin? Tivemos um contratempo, mas voltamos na ativa novamente. O cara vai, né? Vai torcer aí pra não cair. Não fechar a borboleta. E eu tô de cara o tanto que bebeu. Só essas passazinhas já mandam. Ah, mas... Vamos ver se o limitador para de nos incomodar. Resolver, isso que importa. Tirando o sono, né, irmão? É, faz parte, né? Performance e tudo que dá. Não, parte total, normal. Quem quer o pelo do pelo. 563, 572, 578, ou seja, é esse aqui. Bom, o mais importante a gente ver é da borboleta agora, né? Isso aí. É, fechou de novo. Não entendi, irmão. Fechou novamente. Qual rotação? 5850. Aí, fechou de novo. Fechou? 580 rodas fechando a borboleta. 5800, o turbo nem enchei, tava. É, a hora que ele começou a encher, ela tava cortando. É, galerinha. Vamos pra... Perdi o número de passadas. Vamos tentar resolver outro. Vem um ar quente na minha cara, agora, com cheiro de álcool. Ô, louco. Não. Vem errado. Não é possível. Não, não. Não, não é possível, Carlinho. Mas veio software novo aí? Ah? Você botou outro software depois daquele? Você pôs outro mapa depois daquele? Dessa puxada, da última pra essa? Não. Eles só mudaram uma programação aqui, na verdade, do... E não fechou o corpo de borboleta? Agora nós vamos molhar aqui. Mais estranho que vem mais potência, né? Agora o negócio é ver... O que que veio de pressão. Ver como ficou o resto, né? Exato. Alimentação. Vê se fechou o corpo de borboleta aí pra gente. Caralho, mano! Como é assim, irmão? Como assim, tá ligado? Não, não é possível. Esse cara aqui é foda, né? Vê quanto veio de bucha agora, já vamos ver tudo. Eu tava sentado desanimado. De repente... Não, qual é? Eu tava lá sentado assim, quietinho, né? Não, ó, vou ficar até sentado aqui pra ver. Um 2.6 de bucha ali vai vir 640. Carlin, vê quanto veio de ponto também. E asas, não fechou mais a borboleta. Não fechou a borboleta? Vai contando. Ó, girou 7.872, borboleta ok. Vamos ver o time retard. Aqui é nada de atraso ali, é? Nada de atraso, nenhum cilindro. Vamos desconsiderar aquilo ali. 0.3 é nada. Pressão de baixa com o comando. Ah, já sei, tá na reserva, tá mais leve. É. Pressão tudo certinho, combustível. Perfeito, Log. Olha, 79 a sondinha. Gordinho ainda, de sonda. Tu viu só? Bacana, hein? Vamos ver quanto veio de pressão na turbina? É, não é, não. Vamos, cara. Tem que botar combustível aí. Vai ter que botar combustível. Mas quanto veio de pressão na turbina, então? Pode ir por aí, Carlinhos. Vou ir por aqui também. Veio 3 quilos. 3 quilos? Veio os 3 quilos. Veio os 3 quilos. Topado agora. Vem certinho. Não, mexe mais agora, né? Posso colocar mais. Ou ponto, né? Vou colocar ponto. 3 quilos. Caralho, velho. Agora ficou bonito o resultado do dinamômetro. Nossa, eu tô em choque, irmão. Não, 620. Não, agora não fechou. E depois que ele trocou de marcha, assim, o fotão. 7300. 630 rodas, pai. 623 rodas. Sem correção. E... Sonda gordinha. 7,9. 7,9. 7,3. Controlado, é isso aí. Mais que isso. 7,5 pra cima, você já quebra a câmbio, já. Meu Deus do céu. Eu não entendi. O que você falou? Quero um pouquinho mais de boost. Por quê? Quanto que veio? 2,9. 3, 2,9. É, não dá. Tá no limite. Tá no limite. 2,9 ou 3. É. Tá na venha, né? Viu que caiu? 50 rodas. Como é que é? Tu viu que caiu ali um pouco, né? Caiu. Aí você fechou a borboleta de novo, né? Essa não. Então fechou a borboleta. Aqui não fechou a borboleta, tá? Sem fechar a borboleta em 100. 620 horas e ela mexeu um pouquinho mais no mapa. Aqui fechou de novo, não fechou. E o torque veio quase igual. É resolver essa parada da borboleta e continuar os próximos capítulos, galera. Então estamos nessa saga do corpo de borboleta. Mas já viemos, veio um resultado sem fechar numa passada. Lindo. O que vocês estão achando aí? Já vão comentando abaixo. Tirem suas dúvidas. Manda que a gente vai responder todo mundo. O projeto do Black Shona vai ficar azido, galera. Potência, sim, muito bacana. Mas tô feliz. Eu não esperava 620 rodas, não. Né, Parmit? Você esperava 620 rodas? Não. Do nada? Não, não esperava. Não. 3 quilão. Não vi a pressão ainda. A Bolívia é a pressão. Não, não, não. 3 quilos, 3 quilos. 3 quilos, velho. 3 quilos. Eu esperava 600. E aí a gente tem os HP no mapa com mais pontos. E aí a gente vai deixar pra Perfortec aqui, ó. O Israelzão. Bom, velho. A gente já sabe que resultado vai vir. É só deixar o acerto fino. Já vão comentando nesse vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no nosso canal. Não se esqueçam que dia 6 de abril teremos a primeira etapa do primeiro campeonato de meia milha do Brasil. No aeroporto de Franca, rapaziada. Garanto o ingresso de vocês no link na Bill. Não fique de fora pra ver esses carros acelerando tudo que dá nos 800 metros no aeroporto. E você que é piloto e quer correr lá, vamos fazer um negócio diferente. Se você vir nesse vídeo aqui, fora que você vir no vídeo do Black Shona, eu vou dar 10% de desconto na inscrição. Só pra ver se vocês estão ligados. Se não tiver esgotado também, né? Então, só chamar seus parmitos. Isso é o Race Channel, meu play. Vamos para os próximos capítulos. Ative as notificações pra não perder nada. Tchau. 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 Tchau.